Oi galera, meu nome é Luiz Eduardo, sou cego, sejam bem-vindos ao meu canal O Olhar de um Cego. Amanhã vai começar as Olimpíadas e por isso hoje eu vou estar contando as curiosidades das Olimpíadas. Mas antes de começar o vídeo eu peço que vocês se inscrevam no meu canal, assistam o vídeo até o final e deem o like caso gostarem do conteúdo. Solta a vinheta e vamos ao vídeo. Galera, amanhã começa oficialmente as Olimpíadas, por isso eu decidi trazer algumas curiosidades. Mas antes disso eu quero saber como que as pessoas farão... Na verdade, na verdade, né Luiz Eduardo, as Olimpíadas já começaram ontem com o futebol feminino. Tá, mas oficialmente, mas oficialmente. O Brasil venceu de 5 a 0, mas ainda assim... E aí no futebol? No futebol masculino o Brasil venceu por 4 a 2. Não, mas no feminino deu um show. Um show. Também no masculino também deu um show, sem dúvida. Mas oficialmente começa amanhã. E o que eu quero saber é como que as pessoas farão para poder acompanhar os Jogos Olímpicos em plena madrugada. Porque a maioria das competições, pelo menos as que não são populares aqui no Brasil, como futebol, vôlei, serão na madrugada. Porque o Comitê Olímpico Internacional fez um certo levantamento para tentar adequar o horário das competições lá no horário local, mas que ao mesmo tempo fique num horário plausível para a gente aqui no Brasil. Por exemplo, futebol é bem comum que tenha só futebol 9 da noite ou 9 da manhã. Tudo isso que eu estou falando no horário local do Brasil. Então é bem comum que isso aconteça. Mas ainda assim, é bem provável que tenha alguém que goste de outros esportes e que ainda assim queira acompanhar os Jogos Olímpicos. Na época da Copa do Mundo, foi um toque, né? Sim, em 2002. Muito bem, em 2002 os Jogos eram de madrugada. Nossa, a gente tinha que acordar de madrugada para ver o Brasil jogar. Mas tinha essa adequação ou você já chegou a acordar 2 da manhã para ver o Brasil jogar? Claro mesmo, não é que melhor. Se vieram de madrugada e o povo acordava assim de madrugada. Nossa, nossa. Hoje... 8 horas da manhã estava o povo na rua gritando nos Jogos do Brasil. Naquela época Copa do Mundo, nossa, tinha um apelo popular. Tinha um apelo popular, porque hoje, infelizmente não se tem mais esse apelo popular, pela certeza. Isso, infelizmente, nossa. Falaram que era Copa do Mundo, que era ano de Copa do Mundo, o povo enfeitava as ruas, era muito bom. Hoje, o povo comemora muito mais vendo um mingão jogar do que vendo uma seleção. Mas é a realidade, mãe. O povo comemora muito mais vendo seu time jogar, fora várias outras questões que não vou entrar aqui nesse vídeo. O povo que não sabe o que está perdendo, sabe o quanto é bom torcer para um jogo da Copa do Mundo. Mas vamos lá para as Olimpíadas. Tá, tá. A primeira curiosidade que eu trago aqui é a história das Olimpíadas. Não dá para saber ao certo, mas existem várias lendas. Uma das lendas indica que um dos deuses que o pessoal da Grécia acreditava, disse para eles fazerem uma competição e, consequentemente, pararem as lutas. Porque naquela época era bastante comum ter várias lutas, ter essas coisas assim, durante o ano inteiro. E aí que começou as Olimpíadas. Esse Deus orientou isso. E a partir daí as Olimpíadas começaram. Deus ou isso mesmo? Não estou lembrando, não. Mas depois eu coloco na descrição. Vamos seguir aqui. Peguei no pulo, hein? Eu sabia que tinha um jogo e eu não sabia. Não foi. Vamos. Vamos seguindo. Vamos seguindo aqui. Ficou sem graça, né? Fiquei, sim. Sem dúvida. Outra teoria, porque eu não foquei muito nos nós, mas ok. Outra teoria diz que um filho de um dos deuses, o pai mandou que ele fizesse várias tarefas impraticáveis. Ele conseguiu fazer essas tarefas, como entrar num curral que tinha milhares de animais, num curral que não era limpar anos e ter que limpar, entre várias tarefas mirabolantes. Ele conseguiu fazer isso. E a partir daí teve, ele comemorou fazendo vários jogos. Foi aí que nessa lenda surgiu as Olimpíadas. Uma curiosidade também sobre as Olimpíadas é que durante esses jogos, os confrontos eram paralisados. Tanto é que eles consideravam uma pessoa indigna, a pessoa que entrasse em Olimpia, que naquela época as Olimpíadas eram realizadas num local fixo, era considerado indigno. O importante era exposto da cidade. E quatro meses antes, isso acontecia. Vários mensageiros circulavam pelo país, informando para paralisarem os confrontos, porque as Olimpíadas iam começar. Mas... Como que é, a Olimpíada surgiu, então, dos... É, é, não dá pra saber ao certo. Existem várias lendas e aí eu trouxe duas aqui. Mas não dá pra saber ao certo quando as Olimpíadas começaram. Mas a data mais provável foi em 768 a.C. Caramba, muito tempo, muito tempo. Pois é. E acabou, os Jogos Antigos acabaram sendo finalizados em 352 d.C., porque o Imperador Teodoro proibiu qualquer festa pagã e qualquer festa politeísta. Consequentemente, as Olimpíadas que eram consideradas muito mais eventos, assim, de adorar aos deuses, um evento muito mais sagrado, foi abolido também. Mas isso... Hum... Isso... As Olimpíadas voltaram a partir de 1896. Vamos seguir aqui, vamos seguir aqui. Antigamente, pessoal, não sei se vocês sabem, mas os Jogos Olímpicos duravam seis meses, isso, nos Jogos Olímpicos Antigos. Além disso, era proibido a presença de mulheres participando nos Jogos Olímpicos. Isso só veio a mudar no ano de... Incliminação. Já pensou se isso acontece no ano de 2020? Não, e se esquece disso acontecer no ano de 2020. Mas... Ainda bem que as coisas evoluíram, hein? Sem dúvida, sem dúvida, mas esquece isso acontecer no ano de 2020. Como eu estava dizendo, isso só via mudar a partir dos anos 1900, quando é o meu leitor de tela. Que é um complemento que eu já falei aqui no meu canal, mas que são os adornos do NVDA. Depois, passem lá e olhem o vídeo onde eu falo sobre a história do NVDA. Mas que nem eu estava dizendo, vamos seguir aqui, é porque acabou que quando eu estava falando com vocês, eu acabei esquecendo o que eu estava... Das mulheres. Isso, isso. Só veio a mudar no ano de 1900, quando começou a participação das mulheres nos Jogos Olímpicos. Além disso, a maioria das competições eram corrida, luta, lançamento de dardo, entre outras competições do tipo. Mas a mais prestigiada era a corrida, sendo que existiam vários tipos de corrida, onde você tinha que correr durante um estádio de 300 metros 17 vezes, onde você tinha que fazer um monte de coisa desse tipo. Existia até corrida de cavalo, pra você ter uma ideia, mãe. Corrida de cavalo é legal. É, é. Esses Jogos aí, os ricos aí. Fazem, ou faziam, né? Porque hoje é praticamente impossível. Na bolsa de corrida, eu acho que não é um detente aí, depois é possível. Né, eu vou acabar pesquisando. Mas também existiam umas modalidades malucas. Entre elas, uma luta, onde era permitido praticamente tudo. Então, as únicas coisas que não eram permitidas, era você morder o oponente e arrancar o olho do oponente. Mas, oh meu Deus. E por isso aconteciam muitas mortes nessas Olimpíadas Antigas. Por conta dessas modalidades assim, bastante malucas. Dá pra se dizer assim. Mais um detalhe que eu acho que vocês ficam pensando. Como que os atletas nos fazem totalmente diferente deles. Fazem para poder se comunicar. Qual é, como que funciona a questão da comunicação. Então, existem... Mas, na verdade, esses jogos não precisam de comunicação não, basicamente. Não, não, eu tô falando dos jogos modernos agora. Então, existem três línguas que são utilizadas durante os jogos. O que vocês chamam de jogos modernos? Os jogos que começaram a partir do ano de 1996. Ué, mãe, você não tá pensando... Não, eu tô prestando atenção, porque eu não tô entendendo o seguinte. Então, os jogos modernos, tô falando... As Olimpíadas Modernas. Porque antes era só tudo num só lugar. Era aquela coisa assim, muito mais religiosa. Tô falando no hoje, tô falando... E aí eu tô perguntando pra você assim. Qual a necessidade da comunicação? Então, eu tô... Para poderem fazer novas amizades. Para poderem até se comunicar com o árbitro. Que nem sempre... A maioria dos árbitros são daqui. Então, acaba que existe sim a necessidade da comunicação. Os comunicados oficiais. Entre outras coisas desse tipo. Tudo bem, eu entendi. As línguas oficiais que são utilizadas. São o inglês e o francês. Além da língua do país 7. Portanto, se torna muito evidente. A necessidade que a pessoa tem hoje. No mundo moderno. A de aprender o novo idioma. Principalmente o inglês. Que é a famosa língua universal do mundo. Outra curiosidade. A gente já pensou você pegar uma medalha de ouro. Dividir ela e acabar... Pegar uma medalha de bronze. Dividir ela e colar duas partes. Então, foi isso que aconteceu nos Jogos Olímpicos de 1936. Dois competidores chegaram em primeiro lugar. Ao mesmo tempo. Portanto, em vez de eles fazerem uma nova competição para decidir quem ficaria com a medalha de ouro. O que que eles fizeram? Pegaram uma medalha de ouro, uma de prata. Dividiram essas duas medalhas. Não era comum naquela época ter critério de desempate. Tanto no futebol, tanto nos esportes em geral. Não era comum ter as coisas de jogo extra, de prorrogação. Essas coisas desse tipo. E olha que jogo extra já está um critério bem ultrapassado, viu? Hoje... Eu mesmo nunca ouvi falar desse negócio de jogo extra. Isso aconteceu nos anos 80. Principalmente quando você trabalha no futebol. Isso só veio a mudar a partir dos anos 90. Quando começou a história da prorrogação. Quando começaram essas coisas desse tipo. Mas antes, existia esse jogo extra. E um detalhe até interessante. Que não existia essa coisa de terminar empatado e ir para a pênaltis. Ir para a prorrogação e depois ir para a pênaltis. Antes, poderia até existir uma prorrogação. Mas existia o sistema de morte súbita. Onde, se o adversário fizesse um gol na prorrogação. O jogo acabava. Era uma maneira de evitar que o jogo fosse para os pênaltis. O que, na minha opinião, se torna até um pouco injusto. Porque acho que tem que dar o direito do time adversário empatado. Mas hoje até o critério da prorrogação está se tornando ultrapassado. Ou vocês já ouviram, com certeza, falar no revezamento da tocha olímpica. Não, aí dividiram a medalha, Luiz Eduardo? Dividiram, dividiram. Que coisa, hein? Sem dúvida. É algo assim, impensável no dia de hoje. Me parece. Ou vocês já ouviram falar no revezamento da tocha olímpica. Mas sabem como isso é feito? Então, revezamento da tocha olímpica é feito inicialmente. O revezamento da tocha olímpica nada mais é do que várias celebridades, vários atletas pegarem a tocha olímpica e andar um pouco com essa tocha. Primeiramente, a tocha olímpica passa por Atenas. Depois, vai para o país sede, onde passa por vários locais daquele país. Por que lá passa primeiro por Atenas? Porque foi lá onde foi o berço das Olimpíadas Antigas, mãe. Ué, simples. Assim, vai. Como eu estava dizendo, ela passa por várias cidades importantes do país. Como no caso de 2021, no Japão, no caso de Fukushima, que aconteceu aquele grande terremoto, aquele grande maremoto. No caso de 2016, Brasília, Rio de Janeiro, entre outras cidades importantes do país sede. Antes dela ir para o local do jogo, das competições em si. Quando os atletas e celebridades pegam a tocha olímpica, eles correm com essa tocha. Mas já aconteceram casos inusitados de atletas que andaram com ela em bondes, que andaram com ela em carroças. É um padrão que dá para se dizer que, em geral, é seguido. Mas já aconteceram exceções a esse padrão. Inclusive, em 2000, nas Olimpíadas, aconteceu que um atleta acabou, um mergulhador, na verdade. Acabou fazendo o revezamento da tocha mergulhando. Tanto é que teve que usar uma lanterna para o fogo não se apagar. Top, hein? Muito top, muito top. Também bacana, né? Diferente. Sim, sim. É algo muito bacana de se ver. A participação feminina, eu já falei. Vocês saberam que o Rio 2016 foi a única Olimpíada realizada na América Latina? Pois é, infelizmente, antes disso, a gente nunca tinha tido nenhuma Olimpíada realizada aqui na América do Sul. A famosa América Latina. Vamos seguir aqui. Medalhas entregues somente no fim das Olimpíadas. Já imaginou a situação no cenário atual? É praticamente impensável, né? Mas era assim que funcionava. Até as Olimpíadas de 1936. Quando as medalhas passaram a ser entregues, quando o atleta ganhava aquela prova. E não somente no final dos jogos. Também deveria ser um tumulto enorme, né? Porque imagina, entregar aquele monte de medalhas. Aquelas... Por volta de mil medalhas, um dia só. Mas imagina como deve ser, né? É. Deveia ser... Vocês já sabiam... Vocês sabiam que teve um país que não ganhou nenhuma medalha durante a realização dos jogos? E olha que esse país era o país sede. Pois é. Não acredito. Sim, sim. E um mico. Um mico enorme. Isso aconteceu com o Canadá em 1976. Quando o Canadá não ganhou nenhuma medalha. Nenhuma mesmo. Nenhuma medalha. E vamos aqui... Ai, meu Deus. E vamos aqui seguir. Vocês se perguntam, né? Nessas Olimpíadas de 2021, vamos ter algumas outras modalidades incluídas. Como o skate, a escalada, o karatê, entre outras. Mas como que é feito para que um esporte seja considerado olímpico? Primeiramente, é preciso que tenha uma federação internacional que organize o evento. Que organize aquele esporte. Como é o caso da FIFA, que é o caso do futebol. Daí, quando a federação quer que os jogos têm, quer que tem aquele esporte nos jogos, eles têm que assinar dois termos. O primeiro que indica para que nenhum jogador daquela modalidade não use o doping para que não obtenha vantagens com substâncias especiais. E a outra é do jogo olímpico, o limpo, que na minha opinião está relacionado diretamente ao antidote, na minha opinião. A partir daí, é feito um levantamento. Para que esse esporte seja aceito, é preciso que ele seja praticado, pelo menos, em quatro continentes por homens e em três continentes por mulheres. E em 75 países no todo. Para que esse esporte seja aceito. Mas, não é aceito esportes que envolvam jogos mentais ou que envolvam algo mecânico. Por exemplo, a Fórmula 1 para o Comitê Olímpico Internacional é considerado um esporte. Mas, ela não é aceita porque envolve algo mecânico. O xadrez também é considerado um esporte. Mas, não vai ser aceito, pelo menos nas diretrizes atuais, porque é considerado um esporte mental. Portanto, dá para se dizer que é um processo até um pouco burocrático, na minha opinião. Além disso, às vezes, é preciso tirar algumas modalidades para incluir outras. Por isso, tem até uma guerra política dentro do comitê, das federações, para que aquele esporte seja mantido o maior tempo possível. Para decidir se aquele esporte será tirado ou não, é observado várias questões, como publicidade, como retorno do público, como se vai ter um bom desempenho, os atletas, entre outros critérios. É assim que é definido se um esporte vai... Que pena que o xadrez não está na política. Uma pena, mas... Está na regra. Está na regra. Mas, infelizmente, nesse caso, terá que mudar, porque, nesse caso, vamos supor que, até dominó vai, de certa forma, poder ser considerado um jogo olímpico, porque existem federações. Existem, então, assim, eu acho que, hum, até no... é até razoavelmente o ideal. Mas, existem algumas polêmicas, como, como os jovens estão perdendo o interesse pelas Olimpíadas, o que que estão querendo fazer? Estão querendo colocar jogos eletrônicos para ser considerados como esporte olímpico. Por sinal, é uma grande polêmica. O Comitê Olímpico Internacional considera que os jogos eletrônicos são, sim, esportes olímpicos. Mas, é uma grande polêmica que se... O que que é a sua opinião? Na minha opinião, eu acho que tem que fazer algo para conquistar o jovem. Se está tudo ok, que os jogos eletrônicos estão aí, não desenvolve a mente. Não exigem um bom pensamento mental. Acho que tem que ser considerado esporte, sim, mesmo que não seja tão tradicional assim. Mas, só assim que a gente vai conseguir... Os jogos eletrônicos não desenvolvem a mente? Não, no todo, não. Porque se for olhar qualquer esporte, desenvolve a mente. Até o futebol, porque envolve trabalho em equipe, envolve um monte de coisa. Mas, no todo, eu digo que não, na minha opinião. Não desenvolve muita mente. E eu acho que tem que fazer isso, sim, para conquistar os mais jovens. Porque, não é que nem antigamente, onde nasce a seleção. É aquela coisa. Hoje, não tem isso. E aí, eu acho que é preciso fazer muito para os jovens tenham isso. Tenham essa coisa de voltar para a seleção brasileira. E, por último, você sabe qual é a diferença entre as Olimpíadas e os Jogos Olímpicos? Você sabe qual é a diferença, mãe? Não, tem uma menor ideia. Você deve saber, né? O meu também deve saber. Os Jogos Olímpicos são os jogos em si. Já as Olimpíadas, é o espaço dado entre as competições. Nesse caso, durante 2017 até 2020, é considerado o período das Olimpíadas, que é o espaço entre as competições. Isso está no artigo 6º do regulamento das Olimpíadas dos Jogos Olímpicos. Isso é interessante, eu não sabia. E, de fato, são curiosidades, assim, bastante interessantes. E são essas as curiosidades. E muitas pessoas falam, então, não é as Olimpíadas, é os Jogos Olímpicos. Acho que é, porque ficou conhecido popularmente como as Olimpíadas. Então, acho que é mais por isso mesmo. Acho que não tem nenhuma outra razão para que isso aconteça. É isso aí, galera. Fiquem ligados no meu canal. E você, vai ficar ligado nas Olimpíadas? Eu vou, desde que... Eu vou acompanhar algumas modalidades, mas... Vai ser que eu preciso admitir que, como vão ser poucas as emissoras de canal aberto, o Ságua vai transmitir pouquíssimos jogos. Então, acaba que vai ser um pouco complicado junto com as Olimpíadas. São muitos esportes nas Olimpíadas? São, são. São mais de 20 esportes, como natação, atletismo, futebol masculino. Eu acho que é bem mais de modalidade. Então, eu estou afirmando que são mais de 20 esportes. Mas eu acho que o número aí é muito, muito maior. Então, justamente, eu dei uma média. Mas aí, de 20, não é média não, gente. Não. Eu acho que é bem maior. Sim, considerando as modalidades feminino, masculino, considerando essa série de coisas. Então, é... Quanto tempo dura os Jogos Olímpicos, então? Então, no geral, eu digo que no geral dura em média, dura em média de umas 15, 20 dias. E muito, 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 eu acho que você... Não, é porque... Porque vamos considerar que as Olimpíadas começam amanhã. As Olimpíadas vão acabar no dia 8 de agosto. Então, é mais ou menos essa média. Porque são várias competições no dia. Não é essa coisa... Um buraco muito grande entre as competições. É o dia todinho. Sim, sim, sim. Sim, sim. E se você enxergasse, qual a modalidade que você acharia além do futebol? Porque eu tenho certeza que você vai falar do futebol. Além do futebol, ficaria muito curioso pra querer acompanhar o skate. Eu queria ver aquela coisa radical, aquela coisa. Eu queria acompanhar o skate. Você sabia que tem o skate e isso é cego? Você já me falou isso, mãe. É, mas eu tô falando. Então... Para o público saber. Então, de fato, é algo muito bacana. A gente até surpreendeu. A gente até surpreendeu. Como que ele consegue, né? E é algo muito bacana. Super radical, né? Super, super. E esse já é radical. Pra quem enxerga, imagina pra quem não enxerga. É isso aí, galera. E diga aí uma competição legal pra assistir por esses próximos dias. Então, na minha opinião, acho que... Acho que o vôlei, acho que o handball, que é jogado com a mão. Acho que o basquete também. Acho que até a natação mesmo. Existem várias modalidades que dão, que são muito bacanas de acompanhar além. E, obviamente, do futebol. Só iria indicar. Aí as Paralimpíadas acontecem depois que terminam as Olimpíadas? Sempre. Sempre é depois que terminam as Olimpíadas. Mas é longo depois ou tem um espaço grande? Não, em geral, são 15 dias depois. Então... E aí, até uma curiosidade que eu acabei esquecendo de dizer. É que os atletas ficam alojados na Vila Olímpica. Que é praticamente uma cidade. Porque lá tem todo o aparato de que o atleta precisa. Tem loja de conveniência. Tem campo de futebol. Tem piscina. Tem tudo que o atleta precisa. Dá pra se dizer até que é uma mini cidade dentro de uma cidade como o Japão. Como o Tóquio, por exemplo. Como o Rio de Janeiro. E isso, obviamente, demanda um investimento enorme. Imagina. E saber que tudo isso depois não vai servir. Depois que os Jogos Olímpicos acabarem. Imagina. Como devem demandar espaço. Mas a compensação atrai muito turista. Atrai muitas pessoas. Que querem ver. Uma pena que isso não vai acontecer na pandemia. Por conta de tudo que nós estamos vivendo. Mas ainda assim. É isso, galera. Na verdade, as Olimpíadas não é show, né? Sem dúvida. Sem dúvida. Eu também acho. É isso aí, galera. Fiquem ligados no meu canal. Porque semana que vem tem mais. Tchau, galera.